Música Música Fala tudo Que você quer mais uma do Jardão do Ramin & Zé Que é não o recorde Música Empurra, 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 empurra Que eu sou puta, 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 empurra, 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 empurra Que eu sou puta, empurra, empurra É no Pissão, é no Pissão, é no Pissão da Corona É no Pissão, é no Pissão da Corona Fala a tudo, tá ligado que essa aqui é mais uma do Prato do Rameiros, né? Copia não comédia Era opção da corônia 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 RAPA TRAP PULA PULA RAPA TRAP PULA 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 RAPA TRAP PULA PULA RAPA TRAP PULA Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Continua a tua, minha rebola Vem, desce até o chefe Vem, vem, vem Deixa eu acontecer naturalmente Eu sei que você quer me mamar Hoje é tudo pela mama É só um pente Se esqueça do exibir Deixa eu acontecer naturalmente Eu sei que você quer me mamar Hoje é tudo pela mama É só um pente Se esqueça do exibir Eu vivo botar 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 Deixa eu acontecer naturalmente Eu sei que você quer me mamar Hoje é tudo pela mama É só um pente Se esqueça do exibir Péssimo padradinho 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 Péssimo Péssimo Padradinho 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 Deixa acontecer naturalmente Eu sei que você quer me mamar Hoje é tudo pela alma É só um pente, esqueça o seu exe-voinha Deixa acontecer naturalmente Eu sei que você quer me mamar Hoje é tudo pela alma É só um pente, esqueça o seu exe-voinha Deixa acontecer naturalmente Eu sei que você quer me mamar Hoje é tudo pela alma É só um pente Esqueça a sua vez e vem Então vai ser Fica de quadro Fica que fica 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 Então vai ser Fica 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 CIDADE NO BRASIL Fala adulto, tá ligado que essa aqui é mais uma do grafo do Rá Menos, né? Copia não, comédia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.